Salve, chat! Vocês não vão acreditar no que chegou, chat! Não acredito, mano! Meu Deus do céu, mano! Tava aqui eu gravando o vídeo, tocou o interfone e minha mãe falou. Foi lá no interfone, falou que era pra mim. Eu falei, caraca, não tô esperando nada. Eu fui lá e olha só que o cara me entregou, mano! A nossa plaquinha do YouTube, chat! Que maneiro, mano! Chat, eu juro pra vocês, mano, desde o dia 5 de fevereiro de 2020, que quando eu comecei esse canal, esse era um sonho que eu tinha. E, chat, a gente conseguiu! Nós chegamos aqui, chegou! Vocês podem ver que tá meio aberto, porque eu comecei a abrir e quando eu tirei os durex aqui, eu percebi que não estava gravando. Ai, que burro! E agora sim está gravando, então bora lá, chat, abrir isso aqui juntos, mano! A gente conquistou isso juntos, então nada mais justo do que a gente abrir isso juntos. Vamos lá, mano! Aqui, chat, ó! Bora! Estou com um instrumento que deve ser manuseado com cuidado, então bora lá! Bom, vou abrir aqui, beleza! Abrir! Aqui é só tirar! Ai, galera! Eu tô muito animado, mano! Eu tô muito feliz! Chat! Tá, calma! Agora tem que ver como é que... Abre aqui! Espera! Tirar o durex todo! Ai, chat! Ah, isso aqui, vocês estão vendo que tá meio coisa? Veio bonitinho, é só que tinha informações pessoais, né? Então eu tive que tirar e tal, pra não aparecer nem nada. Mas por isso que tá assim! Mas, nossa! E o resto vai tá incrível! Meu Deus, vamos lá! Calma! Tô tentando abrir aqui! Chat! Olha isso! Calma! Ah, tá! Tem um negócio... Tá que bobagem o chat! Meu Deus do céu, mano! Uh, tem um... Tem alguma coisa aqui! O que que é isso? Deixa eu ver! É uma mensagem da Susa, parabilizando a gente! Você se lembra do seu primeiro inscrito? Fui eu mesmo na minha outra conta! Do seu centésimo! Cara, quando eu tinha 100, era só a minha família, eu acho! Não, não tenho tudo isso! Mas a grande maioria! Do seu milésimo! Chat! Caraca, mano! Que legal o chat! Olha isso, chat! Olha ela! Meu Deus, cara! Chat! Olha isso, cara! Chat, a gente conquistou isso junto, mano! Uau! Chat! Olha! Que linda, velho! Caraca, chat! Que coisa mais linda, mano! Chat, caralho! Que som realizado, mano! Olha, deixa eu tirar daqui, mano! Caraca, chat! Olha, mano! É um espelho, chat! Dá pra se ver no espelho! Olha isso! Caraca, chat! Que da hora, mano! Muito legal! Chat, isso aqui é incrível! Chat, vocês podem ver que eu tô com uma blusa aqui diferente, porque eu atrasei um pouco pra gravar esse vídeo e pegar ele pra editar, por causa do vídeo da Tielice do Machado. É, e eu queria mostrar pra vocês, tipo assim, eu queria muito pendurar a plaquinha ali, né? Mas ali é um armário! Deixa eu mostrar pra vocês! É, ó! Aqui é um armário, ó! Então não dá pra... Então não dá pra colocar, tipo, eu queria colocar assim, ó! Tá vendo? Mas aí como é um armário e, tipo, não... É a casa dos meus pais e ainda não é a minha em breve, vocês vão ver mais notícias sobre isso, eu pensei em colocar aqui, ó! O que vocês acham? Tipo assim, ó! O que vocês acham? Pô, por aqui, assim... E, chat, eu não tenho nem palavras pra agradecer a todos vocês! Já tamo quase chegando em 200 mil inscritos! E, pô, mano, vocês são fodas! Chat, isso aqui é nosso! Opa! Nossa! Que beleza incrível! Até esqueci o que eu ia falar! Ah, é? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal! E clica aqui para assistir mais vídeos como esse!